Pode deixar que eu vou falar aqui, elas gostam, calma aí Ruth Thompson, se tu tá aqui aparece agora, cara AAAAAAAA Eu vou chamar de novo, véi Fica vendo na câmera aí que eu vou chamar essa piranha Não, calma aí É isso mesmo, Ruth Thompson, se tu tiver aqui, p****, mexe nesse caralho de novo Vai, Ruth Thompson, mexe nessa p**** aí Boa noite, Coreia Que pariu, que susto! Cadê o som? Ai, tá aí o som, mano. Ai! É, fica rindo, né, filha da puta. Botei um bagulho... Ai! Pra você ficar mais esperto. Eu sou grande, esse é o... Cara, para com essa merda, Caldas. Caraca, crucifixo, você tá queimado, viado. Quem foi que queimou? Ai! Ai, cara... Tá atacando! Corre, 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 corre! Corre pra cima! Corre, corre, corre! Caraca! Ai, filha da puta! Ai! A rodada está aberta! Filha da puta, cara! Bruno, para com essa puta, cara! Uma hora da tarde, alguma coisa assim. Filha da puta! É demorado, tem que estar 5h11! 5h12! Me falaram que... Se tu raspa o barba... Enquanto eu não volto a musiquinha, a gente bota... Sentidos, pode jogar de novo contra G2? Que pariu! Garfo de pauzinho! Coloquei no sushi, finquei... Filha da puta, quase me caguei! Quem na sua opinião hoje é o jogador mais complexo... Caramba, não sei como você está organizando. Caramba! Filha da puta! Para com essa merda aí, cara! Se não gostar de algo, avisa! Eu vou transar... Transar não! Trazer! Mandar o coletinho! Falei errado! Que voz foi essa no meu ouvido? Falei rápido! Só o pó, seu porno! Eu vou te pegar! Eduardo Coreano Martins! Sou da Staff da 100 Chiefs e observei que você foi nosso player mais impactante nessa brisa e gostaria de oferecer um contrato para ser nosso sexto player oficial! Oh... 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 Oh, sim, cara! Dê-me, ok? Estou esperando a sua mensagem... Ah... Sim! Somos da equipe de Valorante da ENVI. Estávamos contentes que você estava torcendo para Sentineus, porém... Agora percebemos que você falou que o mapa já está ganho e insistimos que pare de dizer tais coisas. Valeu, valeu! Coreano, você daria o bumbum por um Tesla se sim, faça um sinal com a mão. Cara, impossível que o bagulho do Nu, impossível que o Donate do Nu está acima de 50%. Tá entenderam? Cara, tá impossível que o dele... Tá mais alto. Mano, foi um flick muito rápido, né, cara? Ele pensou muito rápido para poder levantar a mira. E ainda fez um posicionamento de mira perfeito. Foi trocando para onde precisava. Tá armado. Tá armado ele. Cara, deixaram entrar com a arma lá no palco. Coreano, você usa algum perfume ou apenas o cheiro natural de testosterona? Pô, tem uns perfume lá que eu uso às vezes, mas eu não saio de casa, então... Eu uso só nas transmissões, assim, que eu fico... Hum, que cheiro gostoso. Precisa voltar a aparecer. Apareceu muito bem no fim da primeira metade. Agora é a hora, meu amigo, porque... 80 do tiro da Vandal de um tiro que ele me acertou. Mais 40 do veneno, mais 30 do decaimento da... Deteriori... 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 Mano, sempre que você olhar pro webcam do Hedgar aqui, ó... Conserte a sua coluna. Conserte a sua coluna. Olha lá. Conserte. Olha como ele joga, mano. Olha esse cara do CS que eu lembrei. O cara joga deitado, mano. Eu lembro que a galera zoava que era... Jogo deitado mesmo, nick dele. É o Nandinho. Ele tá com 23 eliminações, assim... Rápido. Um x4? Um jogador abrindo, facilitando um pouco esse trabalho dele. Sabem que a Marge não precisava ter se exposto. Ah, risada. Entregamos! Perdemos! Oh, galera. Eu tenho que fazer um cupom. Que pariu! Vou me cagar. Nossa senhora! Pira! Nós não estamos aqui! Meu Deus do céu, cara! Põe a câmera uns 20 centímetros acima da sua cabeça pra eu ter uma noção da minha visão sobre você. Então, eu posso fazer Astra? Você manda muito isso aí? E aí, piranha? Isso ficou estranho, né? Não, galera. Não tem nada a ver com isso. Eu quis falar só altura, mano. Ó! Calma, tranquilo. Esbelta. Mata e soquinho é AD. Eu não gosto... Eu não gosto de homem, não. Quem gosta, né? O que eu achei estranho, na real, é a G2... Nossa, ele olhou... Nossa, matou todo mundo cego! Cagou tudo! Cagou pra caralho! Tava cego pra uma porra! Se ela fizer essa parede, só a Sky Pop a uma. Aí vocês engolem. Melhor ainda essa parede pra vocês. Engole tudo aí, rapaziada. Vou jogar com 20 no meu mousepad, cara. Minha mira tá pica, hein? Tá. Tinha, tia! Eu posso comer cocô empanado com areia? Não, menino. Você não pode comer cocô empanado com areia. Fica no combo e olha pra frente. É fácil. Não dá pra ver o que tá feito, gente. Vocês querem tanto que eu gire. Vou dar um giro aqui, né? Nossa, a gente pode sim colocar um 3x0 pra cima deles. A gente tem condição. O Otsuka é inimigo da vitória. Ele é amigo do conteúdo. Então, mano... Eu também, eu só pico, cara. Eu tô a 6 derrotas seguidas. E a Sentinels, eles não tem coach, cara. Por que que eles não tem coach? Bom, eles são os melhores times do mundo. Por que que eles não tem coach? Bom dia, já é segunda-feira. Bora acordar. Eu tô acordado. Meu amigo, vocês tão rígidos, hein? Não pode soltar esse mesmo, não, cara. Segura! Nossa! Acho que eu tenho um cara dando reload na Scout, mano. Do meu lado, ó. Vai pular bomba agora, ó. Dronando... Tá no bomba aí. Tá no bomba aí. Cortando a visão. Corta a festa. Tem close certeza. Qual o aprendizado desse Masters? Bom, um, os brasileiros vão ter que treinar muito. Dois. A gente tá pra trás. Três. A Viper é pica. Quatro. O NA não é a melhor região dominante até o momento. Cinco. Eu não posso torcer para times brasileiros. Seis. Os russos são perigosos. Bras. Amém. O que. O que. O que. Vá, com a mirada da Liga... Não morreu, não morreu! Não morreu, não morreu! Não morreu, não morreu! Não morreu! Nada a ser! Eu não vou ficar. Vamos para ai. Bangue do céu, Bangue do céu. Blongue. Tomei que pra ai, parei. Fogo me diz que vai ajudar mais tarde. Spike a gente pega aqui. Spike a gente pega aqui. É o aparelho todo errado Dois aqui, dois aqui, é só um A Vou parar de AC, calma Tem um bong, vai ter bong Vai ter bong É o costado Boa 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 Abra Tima, barata, mas ela não vai ter nenhum.